Apresentação Eduardo Araújo Olá apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar E eu já vou logo apresentando aqui a equipe Nessa equipe forte que sempre está aqui presente A minha direita Ele, Aloysio Guigino, tentando se entender com o Facebook Ele nunca... Já conseguiu Aloysio? Não Então seja bem-vindo, dá aí uma boa tarde para o nosso ouvinte Boa tarde a todos os ouvintes Vamos estar juntos no programa Quanto tempo eu tenho? 10 segundos Seja bem-vindo Comprimenta Aloysio, em 2 segundos Daqui a pouco eu vou ajudar ele aqui a botar o Facebook para funcionar É para abrir o aplicativo Aloysio Ele que já está com o aplicativo aberto aqui Nelson Tavares, seja muito bem-vindo Um abraço a todos, é um prazer estar com vocês E Humberto Azarit Júnior, nosso matemático Humberto Azarit, seja muito bem-vindo Boa tarde amigos, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês reunidos E na parte técnica aqui me olhando, ó, o Pablo já está rindo aqui do Aloysio Tu está ouvindo né Pablo? Os ouvintes também escutaram o Aloysio tentando botar o Facebook para funcionar Ele conseguiu, ele conseguiu Foi um rênio Então você está dando trabalho para o Pablo ali na técnica Para poder segurar esse negócio Então agradecer ao Pablo, agradecer ao Caio que está ali operando a câmera A Xelinha que já está a postos no telefone A Xelinha sempre fica muito ansiosa para receber Ela gosta de uma média de 50 ligações por programa É por isso que ela me adora Calma Xelinha, calma Então ó, você pode ligar, pode participar O telefone é 3386-1400 3386-1400 É o telefone da Rádio Rio de Janeiro E a Xelinha vai atender vocês Evidentemente que a Xelinha é uma só Então quando ela está atendendo vai dar o culpado Mas não tem problema Você pode também mandar mensagem pelo WhatsApp No telefone 98486-7633 98486-7633 Então você pode passar sua mensagem de texto E facilita porque a gente, eu já estou aqui com o computador aberto A gente vai verificando as mensagens Mandar também um grande abraço A você que nos acompanha pelo ZYJ462 1400 kHz AM É o pessoal do Radinho de Pilha Cada vez eu recebo mais fotos Tem até uma ouvinte agora aqui Aguaceira, um grande abraço Ela é do Centro Espírita Francisco de Paula Maria de Fátima Miranda Mandou a mensagem aqui falando da Aguaceira Um grande abraço para ela O nosso querido amigo também Luiz Felipe Luiz Felipe, força, coragem Bola para frente Vamos olhar para o futuro Nossos ouvintes aí que estão sempre nos ajudando Divulgando a Rádio Rio de Janeiro A Sofia Maia Que também está sempre falando com a gente Participando, sugerindo A Pathy Figueiredo Poderia falar o nome aqui Aliás, eu acho que vai ter que ter um programa De mais 50 minutos Só para falar Da quantidade de pessoas Que se engajam mesmo No trabalho de divulgação da Rádio Rio de Janeiro A gente agradece muito Vocês que estão aí no Facebook O Aluísio já está A Luizio já está aqui Já compartilhou Nós agradecemos muito A ajuda O empenho Porque através do Facebook Todo ouvinte Ele tem uma ferramenta na mão dele De divulgação da Rádio Rio de Janeiro Então o ouvinte se transforma Literalmente em alguém Que pode Ali Compartilhando os programas Marcando amigos Compartilhando em grupos de WhatsApp Divulgar a rádio E isso mais do que nunca é importante Nós estamos O nosso país Está atravessando um momento dramático A cidade do Rio de Janeiro Na questão do desemprego Da violência E a Rádio Rio de Janeiro Está inserida nesse contexto E nós estamos com muita dificuldade De manter o funcionamento Da estrutura profissional da Rádio Rio de Janeiro E você que está aí nos ouvindo Você pode e deve ajudar Porque é um investimento Que você vai estar fazendo Numa emissora Que salva vidas Que reergue Que dá força Que dá coragem Então a gente pede Para você Você que já é participante Do Clube da Fraternidade Tente conseguir mais um participante Se cada um Que já tem Eu sou do Clube da Fraternidade Eu Eduardo Buscar mais uma pessoa Se cada um Que já está no Clube da Fraternidade Conseguir isso Você vai estar colaborando E muito para nos ajudar A atravessar essa fase Tão difícil Porque passa o Brasil Mas sobretudo o Estado do Rio de Janeiro Na questão financeira Nós divulgamos amplamente Para os nossos ouvintes A dificuldade em relação A questão do CPF Divulgamos várias e várias Inserções e mensagens Porque com a mudança Nas regras do Banco Central Nós tivemos que Somente enviar boletos Para os nossos participantes Do Clube da Fraternidade Com o CPF cadastrado Com isso a Rádio Rio de Janeiro Teve um problema gravíssimo Com uma perda enorme De participantes Do Clube da Fraternidade Por isso a insistência Por isso Esse apelo que nós fazemos Para que você Que está nos escutando Que reconhece O valor da Rádio Rio de Janeiro Que reconhece O quanto ela ajuda A você E a tantas e tantas pessoas Que a escutam Que você busque Conseguir mais um contribuinte Do Clube da Fraternidade Se cada um de nós Fizermos isso Com certeza Nós iremos atravessar Essa fase mais difícil Nós hoje Vamos falar Sobre um tema Extremamente atual Importante Injúrias Calúnias Violências E aí a gente vai lembrar Da questão Amplamente divulgada Das fake news O que são fake news? São notícias falsas Tivemos aí agora Recentemente Vários episódios Estamos num ano De eleições E cada vez mais Precisamos ficar atentos A como nós Estamos nos comportando Em relação A esses acontecimentos Para falar sobre isso A gente vai ler aqui Uma página Do Evangelho segundo o Espiritismo Que vai servir como base Para o nosso debate de hoje Que está no capítulo 9 Do Evangelho segundo o Espiritismo É Bem-aventurados Os que são brandos E pacíficos O título é Injúrias e violências Allan Kardec Começa citando Uma passagem de Mateus No seu capítulo 5 Versículo 5 Onde Jesus diz Bem-aventurados Os que são brandos Porque possuirão a terra Logo em seguida Ele complementa Bem-aventurados Os pacíficos Porque serão chamados Filhos de Deus E também Na sequência Diz Jesus Sabês que foi dito aos antigos Não matareis E quem quer que mate Merecerá condenação Pelo juízo Eu Porém vos digo Quem quer que se puser em cólera Contra o seu irmão Merecerá ser condenado No juízo Que aquele que disser a seu irmão Raca Merecerá ser condenado Pelo conselho E aquele que O ofender Como és louco Merecerá a condenação Ao fogo do inferno E aí Vem a explicação De Allan Kardec Dizendo o seguinte Por estas máximas Jesus faz da brandura Da moderação Da mansitude Da afabilidade E da paciência Uma lei Condena por conseguinte A violência A cólera E até toda expressão Descortês De que alguém Possa usar Para com seus semelhantes Raca Entre os hebreus Era um termo Desdenhoso Que significava O homem que não vale nada E se pronunciava Cuspindo e virando Para o lado A cabeça Vai mesmo mais longe Pois que ameaça Com o fogo Do inferno Aquele que disser Ao seu irmão És louco Evidente Se torna aqui Como em todas As circunstâncias A intenção Agrava Ou atenua A falta Mas em que pode Uma simples palavra Revestir-se De tanta gravidade Que mereça Tão severa Reprovação É que toda Palavra Ofensiva Exprime Um sentimento Contrário A lei do amor E da caridade Que deve Presidir As relações Entre os homens E manter Entre eles A concórdia E a união É que Constitui Um golpe Desferido Na benevolência Recíproca E na fraternidade É que Entretém O ódio E a animosidade É enfim Que depois da humildade Para com Deus A caridade Para com o próximo É a lei primeira De todo cristão Então Kardec Chamando a atenção Como pode Uma palavra Ter um peso Tão grande Que merecesse Uma condenação De Jesus E aí vamos Ouvir agora Os nossos debatedores Porque A Luiz E Guigino A pergunta Da produção Do programa É a seguinte Qual a responsabilidade Espiritual Em proferir Ou divulgar Calúnias E injúrias Seja Através Das chamadas Fake news Que são as notícias Faltas Falsas Propagadas Pela web Ou Aquela fofoquinha Que todos nós Conhecemos Desde que o mundo É mundo Qual a responsabilidade Espiritual Seja bem-vindo Muito obrigado Bom, em primeiro lugar Eu quero ressaltar aqui Que eu fui vítima Do fake news Você Acabou de ser feito aqui Quando no ar aqui Você falou da minha dificuldade De acessar A internet E acessar A participação De todos os companheiros Foi só uma constatação É, tá bem A gente sabe que Nossa relação de amizade De carinho E de alegria Naquilo que nós fazemos Supera tudo isso Mas vamos lá Não deixa de ser Um fake news Tá bom Tá bem Então vamos lá Eu estava vendo aqui Enquanto esperava Enquanto ouvia Você lendo a página De abertura A participação Dos nossos companheiros E nessa participação A gente depreende Da importância E da atualidade Da tratativa Sobre esse tema Que nós estamos aqui Conversando e abordando Hoje em dia Nós vivemos Numa fase Em que As pessoas Dizem Coisas Absurdas Em relação Ao outro E fica por isso mesmo Mas tudo aquilo Que nós fazemos Tudo aquilo Que nós Colocamos Na energia De nossas palavras Ou até mesmo Nos nossos pensamentos Tem um valor E tem uma consequência E esta consequência Ela será sempre Uma consequência Se não aqui Pela lei dos homens Pelo menos Uma consequência espiritual Porque nós somos responsáveis Aprendemos isso No livro dos espíritos Pelo bem Que Pelo mal Que fazemos Pelo bem Que não fazemos E pelo mal Decorrente Do bem Que não foi feito Então em vez De falarmos mal Em vez de levantarmos Algumas questões Que vão denegrir Certo O caráter A personalidade Do nosso companheiro De jornada Vamos procurar Fazer o bem Vamos procurar Falar No bem E não Levantar Inconsequentemente Questões Nem sempre Verdadeiras Mas que surgem E soam Como se Verdadeiras fossem Então vamos ter Atenção a isso Porque isto Terá Um reflexo Não apenas Naquele Que é O objeto O alvo Dessa crítica Dessa colocação Que é feita Mas é também Sobre aquele Que faz Então nós Somos responsáveis Por tudo aquilo Que fazemos E até pelo que Pensamos Então vamos Ter muita atenção Pelas repercussões Que isso tem No alvo De nossas Críticas No alvo De injúrias Que proliferam Hoje em dia Com essa Questão das Redes sociais Que é uma coisa Boa Quando é usada Para o bem Mas que é uma coisa Extremamente Perniciosa Prejudicial Quando utilizada Para denegrir O caráter Dos outros Vamos ter sempre Muita atenção Nisso Vamos procurar Levantar A veracidade De algum fato E vamos usar Até aqueles Crivos de Sócrates Quando procurado Por um Companheiro E ele Que diz Sócrates Eu tinha uma coisa Para lhe contar E Sócrates diz Antes que você Me conte Isto que você Vai me contar É verdade Você estava presente Você viu Não, não Eu não vi Certo Mas me disseram Que é Bom, então Isso para mim Não tem interesse Vamos ao segundo Crivo Isso que você Vai me contar Ou quer me contar Ele Promove o bem Não Muito pelo contrário Isso vai trazer Uma coisa Muito ruim Com relação Aquele envolvido Nesse fato Também não passou No segundo Vamos ao terceiro Qual é A utilidade Que isto tem Para a minha vida Atual Minha vida Como espírito Encarnado Também não tem Então não precisa Me contar Eu não quero saber Não quero tomar Conhecimento Porque não atende A nenhum Dos três Crivos Certo A que devem ser Submetidas Todas as notícias Que chegam Até nós E aí Tenho dito Eu gostei Mandar abraço Aqui também O povo Já está Aqui está Chile do Rosário Um grande abraço Minha querida amiga Irmã Marlene Risso Marcos Benhur Cristal Rangel Beto Orlando Jorge Luiz Jorge Luiz do Carmo E um abraço Muito carinhoso Para o nosso Cristiano Moreira Grande Cristiano Moreira Você fique bonzinho logo Aí se recuperando De uma virose Que Jesus te abençoe Te proteja Que os médicos espirituais Botem você de pé Logo Que você faz Muita falta aqui Vamos ouvir Agora ele Nelson Tavares Nelson Tavares Você Como advogado Qual a responsabilidade Só que aqui Não é responsabilidade jurídica Não é responsabilidade civil Não é civil Qual a responsabilidade espiritual Em proferir Ou divulgar Calúnias Injúrias Difamações Aliás Qual é a diferença Em calúnia Injúria Difamação Só para ajudar aí Tem diferença As três ofendem Honra Imagem Ofendem Direitos da personalidade Mas a calúnia De alguma forma Imputa crime Que sabe ser falso A difamação E a injúria Já são Questões relativas A honra E tal E aí depende Se é a pessoa Como ela se sente Ou como a coletividade A ver Aquela fofoquinha Básica Que a gente De vez em quando faz Ela se enquadra onde Depende da maneira Como a fofoca é feita E o que se diz Na fofoca Então tem A gravidade Tem que ver O que está sendo dito Tem fofoca boa? Olha A gente uma vez Tinha uma Uma festa junina Que tinha assim Fofoca do bem Que era exatamente assim O que você tem de novo Para contar Que Que seja bom Que seja produtivo Fazer a fofoca do bem Que na verdade É um eufemismo Com certeza Então vamos lá Responda aí Qual a responsabilidade espiritual Em proferir ou divulgar calúnias Injúrias Difamações Bom É importante que a gente Reconheça antes de qualquer raciocínio Que vivemos momentos Em que as dificuldades Já não são somente De violência Não são enfim Só dificuldades exteriores De fome De doença É anunciado já há algum tempo Desde que os tempos de Renovação espiritual De uma nova era que se inicia Desde que vieram sendo anunciados esses tempos A gente recebeu notícias do plano espiritual Isso é sabido de todo o movimento espírita De que nós enfrentaríamos dificuldades também Na questão psicológica Do ponto de vista Da compreensão do eu Do equilíbrio do indivíduo E notícias Hoje com os meios de comunicação São De alguma forma Vulgarizadas De uma maneira muito rápida Qualquer coisa que você coloque Numa rede social Numa televisão Rapidamente As pessoas alarmadas que estão Divulgam Essas informações Sem avaliar previamente Da validade Da verdade E da utilidade Dessas informações O pessoal já está falando aqui Você foi falar A Sandra Cabral Fofoca do bem Tudo aquilo que pode beneficiar a todos E não somente a si própria Alexandra Lima Um grande abraço Alexandra Insinuar também Uma forma de promover discórdia Do meu ponto de vista A Tânia lá da Suíça Tânia Studeville Muito legal Fofocar as partes positivas Do próximo É claro que a gente está usando Essa palavra Para tentar mostrar que A gente tem que divulgar O bem Uma brincadeira Que o Nelson fez aqui Porque a gente sabe Que o termo fofoca Que ele não tem Um bom significado Ele traz uma ideia De que você está falando Algo que está prejudicando É um termo pejorativo Com certeza Mas depende do uso Que a gente dá para ele Bom, então Diante desse contexto Nós somos hoje chamados A fazer um exercício Que Allan Kardec Recomendava que fizéssemos Todo o tempo Analisa a mensagem Que você recebeu Observa Pela elevação da linguagem Pelo conteúdo E pelo propósito Se ela é verdadeira ou não E avalia a sua utilidade Esse foi um exercício Que o próprio Allan Kardec Precisou fazer Quando da organização Das informações Que constituíam A codificação Então Allan Kardec No Rio dos Médiuns Fala isso o tempo inteiro Avalia a comunicação Que recebeste E veja Se ela é ou não Adequada Existe uma história rápida Que eu vou contar para vocês É uma anedota Não é verdadeira a história Dizia-se que o diabo Passeando pela terra Trazia um ajudante E ele disseminava a mentira Por onde ele passava Com o tempo O diabo percebeu Que para fazer o mal Seria muito melhor Que ao invés de contasse mentiras Ele contasse meias verdades Porque o tempo Que as pessoas gastariam Apreciando qual é a parte da verdade Qual é a parte da mentira Seria tão grande E as pessoas tendem A não ter esse cuidado Que elas praticamente Pegariam a parte da verdade Assumiria como o todo A verdade E seria muito mais eficiente Promover meias verdades Do que mentiras absolutas Esse é um exercício Que dá trabalho Porque exige reflexão Cuidado E maturidade Para discernir uma coisa da outra Esse é um exercício De crescimento espiritual Que a gente precisa fazer Vamos aproveitar aí Humberto Azariz Três minutinhos Qual a responsabilidade espiritual É a pergunta da produção Do programa Em proferir Divulgar Calúnias Injúrias Difamações Quando a gente aperta lá No Facebook Compartilhar Será que tem uma responsabilidade nisso? Muito grande Inclusive Kardec Já pensando no fake news Ele fez essa pergunta Para os espíritos Calma aí Kardec já estava pensando nisso Já Ele já pensou nos fake news E tem gente que diz Que Kardec está desatualizado Vejam só Porque não leram a codificação Plenamente Vamos ler aí Na pergunta 640 Kardec pergunta Aquele que não pratica o mal Mas que se aproveita do mal praticado por outrem É tão culpado quanto este? Que é o nosso assunto aqui A gente está se aproveitando A pessoa que propaga o fake news Está se aproveitando na prática do mal Não foi ele que inventou aquela história Mas ele quando compartilha Ele está Você tem o grau de responsabilidade É como se houvera praticado Aproveitar do mal É participar dele Talvez não fosse capaz de praticá-lo Mas desde que Achando o feito dele Tira partido É que o aprova É o que teria praticado Se puder ou se usá-lo Ver a responsabilidade nossa Em propagar Uma informação Sem ter o conhecimento A veracidade E aí a gente mais à frente Vai falar sobre isso E ainda que seja verdade A gente tem que avaliar bem Como o Alois citou O crivo de sócio Qual a utilidade A bondade E a veracidade Dessa informação É o que você pode estar passando adiante Pode ser até verdade Mas será que vale a pena Levar aquela verdade adiante E os espíritos falam disso também Então uma verdade Que vale a pena ser levada adiante É o programa Debate na Rio Então você que está aí Com o seu Facebook Abertinho Bonitinho E esse você pode compartilhar E esse você pode não Você deve Ainda mais nesse ano A gente está num momento Muito complicado Um ano político As pessoas estão com os nervos A flor da pele É a violência É a briga de direita Com a esquerda A gente não tem que se preocupar Com isso A gente tem que se preocupar Com o Evangelho de Jesus Então Vamos compartilhar esse programa Faça essa caridade aí Vamos divulgar Vamos tocar lá No botão de compartilhamento Para levar o programa Para toda a sua rede de contatos Tá bom Fazer como a Ana Maria Queiroz A Aninha Que está sempre aqui atenta Direto lá de Lisboa Tá Um grande abraço Aninha O Pablo Já botou a musiquinha Então vocês aproveitem O intervalo Para ficar aí Compartilhando Marcando as pessoas Compartilhando nos grupos Do WhatsApp E divulgando A emissora da fraternidade Já voltamos Debate na Rio Graças a você Como membro do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa Está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro Estamos nas redes sociais Diariamente do meio dia Às cinco da tarde Transmitimos diversos programas Ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar Curtindo, comentando E compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas Tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos Estão disponíveis Em nosso canal no Youtube Visite nosso site E conheça melhor A nossa programação Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR A Amazon Origem Distribui no estado do Rio de Janeiro O mix de ômegas Da Amazon Estrutio Produto rico em ômega 3, 6, 7, 9 Vitamina A E E Na proporção ideal Da necessidade humana E o melhor Esta composição Aumenta muito rápido A sua imunidade Lembramos você Que o óleo de avestruz Da Amazon Estrutio Caixinha Verde É alimento natural Sem conservantes Ouça este depoimento Meu nome é Francisco Bete Feitas Azevedo Sou médico há 45 anos Trabalho hoje Na área de geriatria De homeopatia De nutrologia Sou o único especialista Em oncotermia Da América Latina Trouxe um aparelho Da Alemanha E trabalha com câncer Nós sabemos da importância Dos ômegas E dos óleos Uma vez que nós não produzimos O nosso organismo Não é capaz De se sustentar Sem que tenha Essa suplementação externa Fica aqui a indicação De que o melhor De todos os ômegas É o óleo de avestruz Porque ele contém Também o ômega 7 Que é fundamental Para a pele Com os ômegas E o óleo de avestruz Principalmente Indico a todos os meus pacientes Até os pacientes com câncer Porque facilita A recuperação Dessa doença Terrível Que é o câncer No Rio de Janeiro Niterói São Gonçalo Você encontra o óleo de avestruz E outros produtos Nas maiores farmácias Lojas de produtos naturais E também em nossa loja Na Cadeg Telefone 2589 1022 2589 1022 Ou através do nosso site Que é o óleo de avestruz .com.br Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas De diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam o nosso conhecimento E uma página especial Em português Em Esperanto Cultura Espírita Grande circulação no Brasil Em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ISEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas 2224 1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail.com Você que é empresário Pequeno ou grande porte Diretor comercial Ou gerente de mídias De sua agência de publicidade Coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Na sua programação De anúncios Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro São formadores de opinião E podem fazer a diferença Na divulgação e consumo Dos seus produtos Entre em contato Pelo telefone DDD 21-3386-1404 Ou pelo e-mail Marketing Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Estamos esperando Por vocês Já está nas bancas O jornal Correio Espírita Leia na edição De março A incansável Busca pela paz A educação Contra a violência Entenda sobre a reencarnação Na parábola dos talentos E saiba Como o suicídio Pode ser evitado Essas e outras notícias Você encontra No jornal Correio Espírita Assine já Pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspirita.org.br No próximo dia 6 de maio Domingo Das 9 da manhã E 5 da tarde Acontecerá em Niterói O 18º Feirão Beneficente Pro Casa Maria de Magdala Anote na sua agenda Será no Centrinho Centro Educacional de Niterói Rua Itaguaí 173 Pé Pequeno Em Niterói Lá você encontrará Venda de livros CDs Artesanatos em geral Doces Bebidas Almoço E muitas delícias Não perca Dia 6 de maio Domingo Das 9 da manhã E 5 da tarde Lá no Centrinho 18º Feirão Pro Casa Maria de Magdala CYJ 462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos Apresentação Eduardo Araújo Volta apresar os ouvintes Com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Estávamos aqui Resolvendo um grave problema Que descobrimos De última hora Que a Luísa Guigino Não era amigo De Caio Ferreira No Facebook Mas agora Isso já está resolvido Já reataram E por esse fato Vocês estão vendo aí Na telinha Pode chegar aqui Cheilinha Quem quiser conhecer a Sheila Corra agora A audiência vai subir Quem quiser conhecer a Sheila Chegue agora No Facebook Ou pelo site O site da Rádio Rio de Janeiro www.radiorriidejaneiro.m.br E vocês vão ter uma chance única De conhecer a famosa Cheilinha Ela veio aqui porque Ela tem que botar o WhatsApp Para funcionar de novo Cheilinha Então enquanto a Cheilinha faz isso A Luísa já é amigo do Caio E o Caio Vocês estão vendo aí pela câmera Ele está marcando O nosso nome aparece Então estava aparecendo o nome Acho que o do Humberto Também estava Aparece O nome do Humberto Azariti Júnior Que está aqui à esquerda Nelson Tavares Mas o nome de Aluísio Guigino Não aparecia Ele ficou profundamente triste com isso Mas eu acho que o Caio já resolveu Porque eu já fiz amizade entre os dois No Facebook Então a você que está chegando agora Nós estamos falando sobre O capítulo do Evangelho Capítulo 9 Injúrias e violências Aproveitando Toda esta questão de debate Sobre as fake news Que são as notícias falsas Já o Aluísio Guigino Já falou sobre isso Nelson Tavares O Humberto falou menos Já vamos começar por ele E nós lemos Essa página Onde o Kardec Chama a atenção Para que Jesus Condenava Que nós Proferíssemos Uma palavra Ofensiva Uma palavra Contra o nosso próximo Imagina quando nós Divulgamos Compartilhamos Calúnias Injúrias E difamações Seja Pela rede social Seja Naquela simples Fofoquinha Do dia a dia A responsabilidade espiritual Que nós estamos assumindo É muito grande Nós lembramos De um caso gravíssimo Que ocorreu Se eu não me engano No interior de São Paulo De uma mulher Que foi divulgada Na rede social Que ela Era praticante De magia negra E que ela fazia Sacrifício de crianças Foi colocada A foto desta mulher Na internet Várias pessoas Compartilharam Esta mensagem A mensagem Era falsa Só que esta senhora Ela foi reconhecida Nas ruas Ela foi espancada Ela foi linchada E morta Depois descobriu-se Que ela não tinha Nada a ver Com a tal história Propagada Então É uma imensa Responsabilidade Que nós estamos assumindo Quando nós compartilhamos Quando nós divulgamos Uma história Ainda que fosse Verdadeira Todos aqueles Que compartilharam Aquela história De alguma forma Humberto A gente conversava Sobre isso antes Que tem Os aplastos Acessaram o site Da rádio E mais uma vez Mandando um grande abraço A quem nos acompanha Pelo ZYJ 462 1400 kHz AM Pessoal do radinho De pilha Tem gente que fica ofendida Que fala Meu radinho não é de pilha É um microcista Então tá bom Não importa qual é o rádio Desde que ele toque A rádio Rio de Janeiro Com certeza É um rádio maravilhoso Humberto Azariti Júnior Então vamos falar Isso sobre essa questão Continuar na questão Da responsabilidade Muita gente Não tem consciência Do mal Que está praticando Quando se Compartilha Uma informação Uma Divulga algo Que não tem certeza E mesmo Que fosse verdadeiro Pode acarretar Em consequências Gravíssimas Na vida De muitas pessoas Então a gente tem que avaliar Muito bem Ao Passar adiante Uma informação E a gente não está falando Somente Das redes sociais A gente está falando De qualquer informação Inclusive as fofoquinhas Na casa espírita No trabalho Onde quer que seja Nós somos responsáveis Pelaquilo que nós proferimos E pelas consequências Que aquilo Pode acarretar Ao denegrir uma pessoa Ao expô-la Inclusive se aquilo For verdade Porque ainda que seja Verdade Qual a utilidade Daquilo Qual a É alguma coisa De útil É alguma coisa boa Os espíritos Falam sobre isso No evangelho Devemos divulgar O mal Se nós vermos E São Luís responde Isso é uma situação Muito delicada Se aquela Dificuldade Aquele mal Só prejudica A própria pessoa O que você ganha Com isso Qual a utilidade disso Agora se prejudica Todo um grupo Aí você avalia A questão de Aí sim Divulgar ou não E a gente tem que Ver que na sociedade Hoje em dia O clima de tensão De ódio É muito grande Você diz que prefere O vermelho Outro diz que prefere O azul Já se começa Uma discussão E aí precisa De muito pouco Para que isso Seja detonado Os orgulhos Estão muito aflorados Nós somos orgulhosos Então temos dificuldade De lidar com opiniões Contrárias E esse orgulho Faz com que nós Não queremos Aceitar a opinião Do outro Nós queremos Impor a nossa E uma forma De fazer isso É denegrindo Aquela imagem Aquela ideologia Se eu gosto Da ideologia X O outro da Y Então eu tento denegrir Então eu tento Propagar uma mentira Ou potencializar Uma fraqueza Então a gente Tem que ter Muita consciência Pesquisar Se aquilo é verdade Ou não E avaliar muito bem Porque nós estamos Sendo coautores Daquilo Mais ainda Quanto maior O seu grau De conhecimento Se você sabe Que aquilo é mentiroso É falso Seu grau De responsabilidade Ainda é muito maior É claro que o fato De não saber Se aquilo é verdade Ou não Não te exime Da responsabilidade Cabe a todos nós Averiguar Aquela veracidade Inclusive Kardec Mais uma vez Pensando nessa notícia Dos fake news E o grau de responsabilidade É aqueles que criam Essas notícias Aqueles que fazem Parte dessa rede Que tem isso Em grupos profissionais Especialista nisso Que tem bankers Que ele fala Recentemente Deu uma reportagem No Fantástico Qual o grau De responsabilidade nisso E Kardec Pensou nisso Na pergunta 904 Kardec pergunta Encorrerá em culpa Aquele que sonda As chagas da sociedade E as expõe em público Depende do sentimento Que o movam Se o escritor Isso naquela época Hoje em dia A gente pode falar Daquele que está lá Atrás do Do teclado Qualquer outro Que de alguma forma Propaga essa notícia Se o escritor Apenas visa Produzir escândalo Não faz mais Do que proporcionar A si mesmo Um gozo pessoal Apresentando o quadro Que constitui Antes mal Do que bom exemplo O espírito Apreciei isso Mas pode vir a ser punido Por essa espécie de prazer Que encontrem Revelar o mal Então Olha só O grau de responsabilidade Que nós temos E a gente refletir Por que eu propago Ou por que eu me compraso Nesse tipo de situação O que me leva A fazer isso Eu quero me sentir Melhor do que o outro Eu tenho dificuldade Então é importante A gente também Aproveitar e se avaliar Ver como é que nós estamos Nessa reforma íntima Que até citaram aqui O homem conhece a ti mesmo O que me faz Chegar a isso A compartilhar disso A sentir até prazer Em ver a imagem do outro De uma Partido tal De uma ideologia tal Ser denegrida Por uma notícia falsa Importante Antes de fazer essa reflexão Olha Temos algumas participações aqui Já vou passar para a Luísa Mas deixa eu ver aqui Tem uma pessoa aqui Que está defendendo a Luísa Não sei do que Eu? É Ligada sempre em vocês Tadinho do Luísa Não faz isso com ele Beijos e um especial Para a Sheilin Ela é um doce Que Deus abençoe a todos vocês É a Ana Cláudia da Pavuna Oh Ana Cláudia Muito obrigado Pelo seu Pelo seu apoio Seu amparo Diante deste Meu companheiro Aqui Certo Que vive fazendo Aqui este Bullying Certo No ar Mas vamos lá Vamos lá Vamos seguir em frente Porque Isso daí Sempre nos traz Algumas reflexões Positivas A Jaqueline A Jaqueline está aqui Me acalentando Obrigado Jaqueline Jaqueline Oliveira Que mora em Campo Grande Está aqui pelo menos Alguém que está Me acalentando A minha alma Muito obrigado Pela amizade Pelo carinho O Marco Antônio De Duque De Caxias Ele está lembrando Aqui também A história Daquela De uma Senhora Que foi colocada Na rede social Como sequestradora De crianças Que eu citei E foi um caso Muito grave Muito obrigado Marco Antônio A Maria Clarice De Petrópolis Também está participando Dizendo assim Ótimo tema Acredito que os pais Têm muita responsabilidade Neste hábito Pois quando criança Éramos onze filhos Se fôssemos reclamar Ou falar alguma coisa Alguma coisa De uma outra pessoa Meu pai dizia Que não se fala nada De quem não está presente Assim acredito Que somos responsáveis Na educação De nossos filhos Ela está trazendo Um outro enfoque Aqui a Luiz Que a gente está falando Da divulgação De mentiras De calúnias Mas e quando Os nossos filhos Estão nos observando Diretamente Nessas práticas É mas Todas essas questões Que nós estamos tratando aqui De injúrias E violências Na realidade Nós temos que entender Que todo aquele Que levanta Alguma coisa Para denegrir O outro Para condenar O outro Para criticar De forma mais Incisiva O outro companheiro Ele quer Destruir o outro E com isso Ele sobressair Então é uma questão Que nós devemos Trabalhar em nós Nós crescemos Pelos nossos valores E não pela diminuição Pela acusação Pelo mal Que nós possamos Causar Aos outros Que estão ao nosso redor A Vilma de Niterói Nelson Ela está colocando o seguinte Mesmo que as afirmações Ruins Sobre alguém Sejam verdadeiras Não devemos Passar adiante Pois as pessoas Que cometerem erros Podem estar Arrependidas Procurando uma oportunidade De se consertar Mas infelizmente Com a utilização Das redes sociais As pessoas São linchadas Virtualmente Olha que termo interessante É um linchamento Virtual E se sentem Absolutamente Destruídas A gente precisa Relativizar Vilma Essa fala Vou explicar Para você Se a gente Sabe Que alguém Por exemplo Agora a gente tem Um apelo muito grande É que as pessoas Digam pelo Disque Denúncia As informações Que conhecem Para solucionar crimes Então esse é um Passar para frente Alguma coisa que eu conheço Que vai gerar Alguma coisa útil Que é a justiça A gente está se referindo Às situações Mais cotidianas Aquelas informações Que são mais De mera conduta Aquelas que ofendem A pessoa Apenas com O objetivo Específico De tirar dela Uma credibilidade Quanto a essas Sim Concordo com você Quanto as demais Que visa alcançar O bem A promover justiça A impedir que alguém Provoque um injusto Isso Eu entendo Que apesar De algumas cautelas Que a gente sempre Deve tomar Essas a gente Deve sim Adotar as providências Necessárias Sempre com responsabilidade O Paulo Santos De Campo Grande Eu já tinha até Colocado isso Na divulgação Do programa No Facebook Ele faz essa pergunta Humberto Será que seria Espíritos obsessores Fazendo Ou intuindo As pessoas Para postarem Notícias falsas Ou é uma questão Simplesmente de caráter É Os espíritos Claro que Quem quer Denegrir a imagem Do outro Se há uma influência Espiritual São espíritos São espíritos Que querem Nos prejudicar E prejudicar Aqueles que estão Ao nosso redor Mas lembremos Que Kardec Os espíritos Falam constantemente Precisa haver A sintonia Eu lembro Na revista Espírita De 59 Que uma pessoa Cometeu um crime Matou uma mulher E aí Numa reunião Mediúnica Essa mulher Foi evocada E ela falou Que a culpa Não era só dele Que ele foi Influenciado Por um Antigo afer Dela Que queria Como ela nunca Deu chance Para ele Ele queria Se vingar dela E ele percebeu Nesse rapaz A predisposição A esse tipo De crime Então Quando existe É preciso Havir uma sintonia Por isso Que é importante Como já até Citaram aqui O orai E o vigiai Então a influência Espiritual existe Mas que espírito Evoluído Superior Vai querer nos influenciar Nesse sentido Para denegrir A imagem do outro Causar esse tumulto Todo Então é importante Porque se eu Por exemplo Vou dar um exemplo Aqui brincando Se eu não gosto De giló Com todo respeito Aqueles que gostam De giló Tem imensa consideração Mas eu não gosto Então o espírito Pode chegar para mim Eu quero giló Eu quero giló Para mim não vai Fazer influência Nenhuma Eu tinha que ler Compre batom É compre giló Agora se chegar Pastel de queijo Eu já vou Já dar aquele calafrio Já Por que? Tem que haver A sintonia Então é importante A gente estar E é uma coisa Importante também Que a gente possa Ser a estação terminal Desse tipo Se a gente sabe Que aquela notícia Não é verdadeira Não é condizente Alguém mandou Para nós É um dever nosso Enviar para a pessoa Nesse site aqui No outro está dizendo Que não é verdade Não só a gente Não reproduzir Mas seria importante Mas seria importante Para a gente também Ser a estação terminal De uma fofoca De uma mentira Tem uma mensagem Fala Nelson Se você me permite Eduardo O Manuel Flamengo de Miranda No livro Transição Planetária Lembra Que espíritos Tem que chegar em nós E parar ali Ela não pode Eu até dou um alerta Para você que está Nos ouvindo Prezados ouvintes Você que tem grupos De whatsapp Você que também Que está no grupo De facebook Muito cuidado A gente recebe Frequentemente O Divaldo Pereira Franco Coitado Ele já teve que vir Várias vezes Desmentir As pessoas colocam assim Divaldo Franco Faz um alerta E aí espalha aquilo E a notícia é falsa O Divaldo não disse nada Eu sempre falo o seguinte Se você não ouviu da boca Seja do Divaldo Ou seja de quem for Você não divulgue Está escrito É o primeiro crivo de sorte Está escrito em algum livro Do Divaldo Está escrito Eu estou citando o Divaldo Porque geralmente A gente recebe isso A mensagem de Bezerra de Menezes Será que De onde é que está De onde que veio Ah porque Chico Xavier disse Será que disse mesmo Você ouviu Está escrito aonde Então cuidado Não é porque está lá O nome de uma pessoa conhecida Que você deve compartilhar Divulgar aquilo Sem você saber Se a pessoa disse realmente Isso é muito sério Até a Neuza aqui Ela colocou uma coisa interessante A mentira Seja pequena ou grande É sempre um perigo Melhor tenha dúvida Não fale nada Que o livro dos médiuns Fala que é preferível Rejeitar dez verdades Do que aceitar uma mentira Porque se é verdade Em algum momento Ela vai vir à tona É uma mensagem Gerastro está no capítulo 20 No item 230 Ele diz Kardec coloca assim A mensagem dele dizendo Na dúvida Abstente Diz um dos vossos antigos provérbios Não admitais Pois o que não for Para vós De evidência Inegável Está aí Palavras de Erasto E ele continua Ao aparecer uma nova opinião Por menos que vos pareça duvidosa Passaia pelo crivo da razão Seu Aluísio Vamos ver aqui Seu Aluísio Eduardo não Agora é Dudu Seu Aluísio É um amor E é o mais velho do grupo Respeite o Eduardo KKKK Você fica dando força Para o Aluísio Agora ele está aqui Me pegando Escrevi no Facebook Agora no Zap Amo essa rádio E vocês todos Queridos Parabéns pelo tema Nós que agradecemos Eu queria mandar um abraço Para a Márcia Rodrigues Que eu descobri Que eu sou professor Do neto dela Que o neto dela Viu o programa E falou de mim Ela está vendo Um abraço Márcia Para o seu neto O Ricardo Jabuquerque Ele coloca que existe Uma guerra de ideias No Facebook É Ele fala que Às vezes Mesmo sem intenção A gente pode prejudicar É quem agora Nelson Aluísio 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 O Facebook É uma ferramenta Muito boa A gente pede aqui Sempre ao ouvinte Divulgue Mas Qualquer ferramenta A gente tem que saber Usar ela Que ela pode ser usada Para o bem ou para o mal É mais ou menos isso Aqui que o Todo avanço da tecnologia Ela vem Em proveito Da humanidade Tudo aquilo Que nós alcançamos Ele deve Trazer para nós Algum benefício Mas Desde que seja Utilizada De forma correta Então nós vemos Aí as redes sociais Nós vemos Nós vemos A internet O Facebook E todos esses outros Caminhos eletrônicos Que nós Conhecemos Apesar de às vezes Temos algumas dificuldades Com alguns deles Certo? Mas todos eles São de grande utilidade Quando utilizados De forma correta E para o bem Certo? Quando utilizados De forma indevida E para o mal É o que nós estamos Tratando aqui hoje Quando esses Fake news Essas notícias Falsas Que prejudicam Muito Aqueles envolvidos E também Logicamente Aquele que divulga Como intermediário De algo Do mal Mandar um grande abraço Para o Juarez Do Engenho Novo Ele está citando aqui Algumas pessoas Que pela Facebook Pelo Youtube Atacam A doutrina espírita Pessoas que se diziam Ex-espíritas Nós não devemos Reagir Não é Nelson? A gente não pode Entrar nesse tipo De confronto Que não vai levar A lugar nenhum Allan Kardec Sugeria Que aquele Que busca Auxílio E deseja Conhecer a doutrina Que receba Toda a atenção Necessária Para que ele Progrida No conhecimento Da doutrina Dos espíritos Mas aqueles Que pretendem Atacá-la Que nós Os deixemos Caminharem Com a sua Liberdade Com o seu Livre arbítrio A recomendação Encontra-se No livro O que é O espiritismo Perfeito E você é bamba É Nessa obra Você trabalha Sexta-feira Nove horas da noite Eu sou aprendiz Do mestre Como está aqui Aloysio Guirgino Qual é o horário Aloysio Do programa Nove horas da noite Então quem quiser Estes ao livro O que é o espiritismo Nove horas da noite Às sextas-feiras Rodrigo do Recreio Dos Bandeirantes Um grande abraço Saline de Irajá Pessoal do facebook Aqui Nós vamos entrar Depois e responder Porque o meu facebook Caiu Perdi várias participações Peço desculpas A vocês Então a Elisabeth Herdelli A Cristina Santos Priscila Alves A Cristina Gonzalez Vilma Santos Leia Chagas Muita gente aqui participando Tem gente aqui que participa intensamente A Sandra Cabral Enfim Gostaria A Alexandra Lima De falar o nome de todos vocês Mas o tempo não nos perdoa Humberto Azarit Júnior Suas considerações finais É Então que fiquemos atentos Vigilantes Para que não entremos Nessa onda de ódio De orgulho De ataques Usemos a caridade Inclusive No livro dos médios O espírito fala A caridade da língua Que eram duas irmãs fofoqueiras E aí que as roupas dela Eram tudo levantada A gaveta abria Elas não sabiam o que era Até que descobriram Que era um espírito Com o qual elas falavam muito mal Enquanto ele era encarnado Então agora ele invisível Perturbava a vida dela E o espírito chama muito a atenção Dessa senhora Fala até de uma forma incisiva Kardec até pede Se ele podia falar mais brandamente Ele falou que não Que ele tinha que dizer daquela forma Para a filha Deixa eu falar a frase O espírito fala assim Está no item 252 do livro dos médios O espírito fala para Kardec Devo dizer o que digo E como digo Porque as pessoas de quem se trata Tenham o hábito de supor Que nenhum mal fazem com a língua Quando fazem muitíssimo É, eu vou encerrar com uma fábula Em relação a esse assunto Dez segundos para a sua fábula É, a questão da injúria e da violência É quando alguém joga lama na nossa camisa Se a gente limpar na hora Vai piorar a situação Agora se a gente deixar secar No dia seguinte limpa com muito mais facilidade Então nos guardemos para nós Deixamos que a situação depois se resume Então é matemático ou é filósofo? Os matemáticos na época eram filósofos também Nelson Tavares Eu quero aproveitar e convidar vocês Para hoje, segunda-feira Às 17h30 Vocês ouvirem o programa Momentos com Joana de Ângeles Com Maria de Fátima Miranda Comigo, Nelson Tavares E hoje com um convidado muito especial Alguém que vocês conhecem Doutor Eduardo Araújo Poxa vida Aloysio Guigino Meu mestre Não, eu acho que o programa de hoje Ele trouxe para nós muitos pontos Para a nossa reflexão E essa reflexão é muito importante No momento em que nós estamos vivendo No mundo atual Onde nós somos envolvidos Por todas essas situações Essas condições que as redes O noticiário Nos atingem Então vamos ter muita atenção E vamos refletir A respeito do que nós ouvimos Aqui na tarde de hoje E eu vou terminar E eu vou terminar com uma citação Do livro Paulo Estevam Chico Xavier Um diálogo Do próprio Estevam Dizendo o seguinte Jesus Teve a preocupação De recomendar A seus discípulos Que fugissem Do fermento Das discussões E das discórdias Eis porque Não será lícito Perdermos tempo Em contendas inúteis Quando o trabalho Do Cristo Reclama o nosso esforço Então Jesus conta conosco Para divulgar O bem Para fazer O bem E como bem lembrou Humberto Quando o mal chegar Quando a falsa notícia chegar Sejamos nós A estação terminal Ela não pode seguir adiante Amanhã tem Analisando os fatos Uma da tarde Meio dia Analisando os fatos É meio dia Vamos falar sobre a questão Do suicídio E agora Marcelo Gonzalez Está chegando Com o Falando de Arte E quinta-feira Mais debate na Rio Com o André Afonso Monteiro Até lá Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro No Rio Homem 55